Música Chegou a hora de mais uma receita saborosa e econômica aqui no MS Record. Os detalhes com o repórter Carlos Aracaki. Música Nós estamos aqui com o arte culinarista Nabor Marques, que vai nos ensinar a fazer o bolo saboroso de café. É fácil de fazer? É uma receita muito simples, prática e muito fácil de fazer. Vocês vão ver. E quanto tempo demora o preparo do bolo? Aproximadamente 3 minutos. Tá certo então. Anote os ingredientes. 3 quartos de xícara de chá de café forte coado, 4 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a cobertura, vamos precisar de 200 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado e 1 colher de sopa de café solúvel. Primeiramente nós vamos colocar os ovos. Essa massa, nós vamos preparar ela no liquidificador, né? Vamos deixar lá também o açúcar refinado, preferindo o açúcar refinado, né? Mas pode ser o açúcar cristal também? De preferência o refinado, né? De preferência o refinado. Vamos adicionar também agora o café. Esses 3 primeiros ingredientes nós vamos bater aproximadamente 1 minuto e depois nós vamos dar continuidade na receita. Passaram-se 1 minuto, né? Vamos dar continuidade na receita. Pode adicionar aqui o fermento, né? O fermento em pó. E em seguida, a farinha de trigo. Agora nós vamos voltar. Vamos bater aproximadamente mais 1 minuto e está pronta a nossa massa. Já está pronta a nossa massa. Vamos ver como é que ficou, né? Vamos dar uma misturada. Com uma massa muito cremosa, né? Muito bonita. Já untamos com margarina e farinha de trigo. Agora nós vamos colocar a massa aqui dentro. Bom, peito isso daqui. Agora nós vamos... Vou deixar uma batidinha assim só para sair o ar. Agora nós vamos levar no forno pré-aquecido aproximadamente 45 minutos. Depois que o bolo já está assado, já está pronto. E agora, Nabor? Tem que esperar esfriar um pouquinho? A gente espera depois de pronto e frio. Aí nós vamos preparar a decoração. Nós vamos utilizar o leite condensado. Vocês cozinham um pouco o leite condensado para ele ficar bem cremoso. Agora nós vamos adicionar o creme de leite. Agora nós vamos adicionar o café. Agora nós vamos colocar aqui em cima. E para finalizar, vamos colocar umas gotas de chocolate. Só para dar um contraste aqui, né? O bolo saboroso de café está pronto e bonito. Uma receita fácil e simples de se fazer. E o melhor, é uma receita barata. Isso, custou apenas 6 reais e 10 centavos. Agora é só saborear e um bom apetite. Você pode conferir esta e outras receitas do quadro Economia e Sabor no nosso site. O endereço é o www.msrecord.com.br Para enviar sugestões, entre em contato com a nossa produção através do e-mail jornalismo, arroba msrecord.com.br Para enviar sugestões, entre em contato com a nossa produção e-mail jornalismo, arroba msqueros, arroba msqueros, arroba msqueros, arroba msqueros, arroba msqueros, arroba msqueros.